Minha ex vai casar, é, eu amava aquela mulher, porque minha ex, é o seguinte, ela foi o grande amor da minha vida, o Marcos, o Marcos, o Marcos falando isso, tu acredita amor, porque a ex dele vai casar, tem certeza né, é amor, aquele Marcos amor, ele é bobo, ele é bobo, o jeito dele, é bobo, muito bobo mesmo, porque faz tanto tempo que eles se largaram, e ele não fica apaixonado por essa ex dele, não, eu cortei, eu cortei a amizade com ele, só para ter uma ideia, ele era meu amigo, não era, nunca mais, quero falar com ele, porque isso não é papel de macho, o macho, ele ama assim, a mulher atual dele, o homem de verdade, o homem de verdade, igual eu amo você, ó, casei com você, porque eu te amo, você é minha vida, sabe né, sei, você, ó, bota a mão aqui, bota meu amorzinho, bota, tá batendo, tá, é por você meu amor, Por você meu amor